O segundo turno em Sorocaba foi definido depois de quase seis horas de espera por causa de um problema técnico no sistema do Superior Tribunal Eleitoral em Brasília. Rodrigo Manga teve 116.020 votos, o que corresponde a 39,42%. Jaqueline Coutinho teve 48.955 votos, o que representa 16,63%. Para a atual prefeita, o resultado expressa a satisfação da população com a atual administração. Nós entendemos que o resultado que nos coloca no segundo turno é a consagração de todo um trabalho que a gente está realizando, vimos realizando desde agosto do ano passado, quando assumimos a prefeitura em razão da cassação do ex-prefeito e conseguimos dar uma musculatura, um tônus para a nossa prefeitura, avançando do ponto de vista de progresso, desenvolvimento econômico, social. Para o vereador candidato à prefeitura, o número de votos que recebeu é a resposta de uma campanha limpa. A gente tem que agradecer a Deus, porque a gente percebia nas ruas esse carinho da população. A população nos recebeu muito bem, as pessoas vinham, falavam, as pessoas até choravam. Aquele sentimento de esperança foi refletido nas ruas. Tivemos uma votação de quase 40%. 117 mil pessoas foram às ruas e votar por essa esperança, por essa mudança. Era perto de meia-noite quando saiu o resultado com os candidatos que permanecem na disputa eleitoral até o dia 29 de novembro, quando será definido se Jaquerine Coutinho permanece à frente da prefeitura de Sorocaba por mais quatro anos, ou se Rodrigo Manga assume o cargo de chefe do executivo a partir do dia 1º de janeiro de 2021. O vereador e a atual prefeita de Sorocaba foram eleitos entre oito candidatos à prefeitura. Raul Marcelo ficou em terceiro lugar com 15,91% dos votos. Maria Lúcia Amari recebeu 15,34%. Dr. Leandro foi o quinto mais votado, com 4,68% dos votos. O professor Flaviano Lima teve 4%, Renan Santos 3,5% e Carlos Pepper 0,54% dos votos. Além da demora no resultado, o que aconteceu em várias regiões do país, Sorocaba enfrentou também problemas em 20 urnas de três locais de votação. Os equipamentos apresentaram problemas na hora de imprimir os boletins e por isso precisaram ser levados inteiros ao cartório eleitoral. O TSE foi acionado e os fiscais de partido conferiram os votos. Durante o dia, outras 18 urnas também precisaram ser substituídas. Na véspera das eleições, um candidato a vereador de Sorocaba foi preso por dirigir alcoolizado. Ele tentou fugir duas vezes colidindo com outros veículos até parar dentro de uma garagem. O teste do bafômetro foi feito e constatou ingestão de bebida alcoólica. Na Câmara Municipal de Sorocaba, 12 vereadores foram reeleitos. Oito devem assumir o cargo pela primeira vez no ano que vem. O mais votado foi o já vereador Vitão do Cachorrão, que recebeu 7.754 votos.